Dessa vez você vai ser o showman, você sozinho vai falar agora da plantação de motos do Lucinho. É de jura, não é minha não, é do patrão. Estamos aqui na plantação de motos do Marcinho, que é do setor de peças, tudo bom Marcinho? Parabéns aí viu, parabéns pela plantação de motos, beijo Marcinho, valeu. Olha o seguinte, vamos falar agora, a gente já fez o vídeo das semi-novas, agora vamos falar das zero quilômetro. Vamos lá. E como a gente tá falando de motos zero quilômetro da Hauju, da Kinko, da Suzuki, claro, eu não posso deixar de mandar um beijo pra você Joca, seu lindo, que manteve a promoção. Só que eu vou te pedir Joca, deixa essa promoção eterna, para sempre, há de eterno Joca, tá bom? Um beijo pra você hein, tô ligado hein. Ó, te mandei um contato, eu quero você pra bater um papo comigo na live. Bora Joca, bora nós dois. Um beijo pra você Joca, parabéns pelos 30 anos aí de Suzuki, tá? Você tem muita história pra contar. Vamos lá Lucião. Vamos lá gente, gente, ó. Como o Chico acabou de falar, permanecemos com a promoção, tá? Toda a linha de motocicleta de baixa cilindrada está com a promoção com R$ 1.500 de bonificação de fábrica, tá? Então a gente permanece com essa bonificação. Aqui a DR-160, o xodozinho que chegou pra ficar. E com desconto de R$ 1.500. E uma motocicleta excelente, gente, muito boa mesmo. É uma premium de baixa cilindrada, tá? É uma motocicleta que tá de R$ 20.400, desceu pra R$ 18.900. Então não vamos perder essa oportunidade, que segundo a fábrica até R$ 28.000, a gente pede pra que prorrogue, mas a gente não sabe. Sim, mas a gente tem que saber o estoque da fábrica, condição que o pessoal de lá tá mandando as motos pra fábrica, né? Tem que ver isso tudo. É uma moto que vem com bengala invertida, rodas de liga leve, freio combinado do CBS. DRL no farol. DRL no farol, é full LED, tá? Mono amortecedor na traseira, tem um spoilerzinho ali, proteção também da parte baixa do motor. Design lindo. E outra coisa que eu quero falar, gente, o melhor acabamento da categoria. Tem esses punhos aqui, os controles, eles são retroiluminados. Isso aqui é um diferencial, tá? Pra categoria. E outra coisa, já testei essa moto, recomendo que vocês assistam o vídeo que eu fiz do Test Ride no ADR 160. Gente, que maravilha. É excelente torque, a potência dessa moto, pra categoria, realmente ela faz o diferencial. Muito boa, muito boa de curva também, é uma moto segura. É, verdade. Não é uma moto que espalha nas curvas, é uma moto que tem uma leitura do asfalto muito boa devido aos amortecedores dela. Tanto o traseiro quanto o dianteiro. Como o Lúcio falou, né? Suspensão invertida na dianteira. E, Lúcio, eu tenho visto muitos inscritos que ficaram felizes, tá? Com essa promoção aí de R$ 1.500,00, que muita gente tava aguardando. Ajuda muito, né? A gente torce pra que permaneça, porque nos ajuda a vender, ajuda o cliente a adquirir o bem, né? E a gente permanece com a clientela fiel. Simbora. Porque, às vezes, quando sobe um pouco de qualquer marca, a gente tem tendência a correr pra outra, gente. É, é isso mesmo. Chupa e amarra, hein? E chave codificada. Chave codificada. Mais segurança, tá? Vamos pra próxima? Vamos lá. Meu xodózinho, posso falar do meu xodó? Pode. Chopinha. Gente, independente se você já é um motociclista experiente, menino ou menina, não importa. Essa é uma das melhores pra quem quer economizar. Você tá afim de entrar no motociclismo, não sabe nada, essa é uma excelente moto. Você ficou um tempão, vários anos sem rodar de moto, essa é uma excelente opção. Você gosta de moto, cansa, não tem grana pra comprar aí uma de 100 mil reais, essa é a melhor opção. Você, né não? Você que quer uma moto pra customizar, tá aí, excelente. E você que quer uma moto pra rodar no dia a dia, gente, eu já tive essa moto, posso dizer, não tem problema. Eu sempre indiquei pra vocês essa moto e é uma das melhores do segmento, tá? É uma moto que você não vai ter problema com durabilidade, o acabamento dela é excelente. É uma moto muito econômica, com preço justo. É, inclusive com essa promoção, então, de 1.500 reais de desconto, essa moto caiu de 15 mil pra 13 e 500, gente. Tá muito bom o preço, cara. Eu não sei onde é que vocês vão procurar e achar um preço dessa, uma moto de qualidade, como é a nossa, certo? Completa, freio de CBS, partida elétrica, rodas de liga leve. Roda traseira. Freio de cimanteiro e traseiro, ventilado, tá? Então, uma motocicleta que não é visada pra roubo, então a motocicleta... Seguro baixo. Seguro mais baixo, mas em conta, apesar de nada, tá mais barato, mas... Cara, 13 mil e... 13.500 mesmo, cara, tá muito bom. Você vai comprar uma seminova na rua, sem saber a condição que o cara deu na motocicleta, com a revisão, é igual a zero com a gente, com dois anos de garantia, gente. E eu amo esse painel. Eu amo esse painel. É, o painel analógico que é... Eu amo, cara. Completinho, bonito. Marcador de marcha ao centro. Marcador de combustível. Rodômetro parcial. Maravilhosa. Essa moto aqui, ela tem o painel mais lindo da categoria. Eu acho, porque é simples, é uma moto simples, gente. Pra você que gosta de customizar, isso aqui é um prato cheio. É, é uma moto muito boa, pilotagem muito confortável, tá? Eu costumo chamar ela de guerreira, que era o apelido que eu dei quando eu entrei aqui, a Intruda 125. Você chegou a... A Intruda 125 é verdade, porque ela ficou no lugar da Intrudinha, né? É, exatamente. Ela veio puxada toda da Intruda. Você chegou a ficar um tempo rodando com ela? Eu rodei com todas as motos aqui da loja. Você sempre fica, né? Um tempo... É, eu sempre fico com um aqui pra ir pra casa, voltar. Qual era a média que você fazia pra uma moto dessa? Na verdade, na verdade, quando eu pegava a motocicleta que sou Guimarães de moto, deixava ficar na minha mão, eu pegava, fazia a revisão da moto, alinhava a moto toda, né? Fazia a regulagem de corrente, pneus calibrados, lubrificação, tudo certinho, pra justamente tirar o método exato do que eu corria. Eu tava fazendo, na média, com a motocicleta 40, 42. Eu lembro que você fez também na DK 150, né? A DK 150 carburada também, eu fiz essa média de 40, 38, 40. Foi um pouquinho mais que a DK, ela anda um pouquinho mais de final. Então, a sua tendência na troca de marcha aí é puxar um pouquinho mais. Mas se você trocar, fazer a troca de marcha num giro correto, 5 mil, 100 mil giros, você tá com a moto super econômica na mão. E essa aqui já é a evolução da shopper. Exatamente, a evolução da shopper. Essa é a Master Ride. Me surpreendeu demais essa moto. Ela vem com injeção eletrônica, vem uma moto toda equipada. Ela já vem com ali o protetor de motor, o protetor lateral também. Ele vem com os dois bauzinhos, o Sissibar. Ela tem um spoilerzinho também ali de aerodinâmica na frontal da moto. É uma moto que ajuda muito as pessoas que estão até iniciando, Chico. O pessoal pensa que é uma moto pesada e não é. É, cara, eu achava também que ia pesar muito, ia ficar muito estranha. Não, gente, não é. Dá pra você circular tranquilamente no trânsito, não tem problema. Porque ela não tem esses excessos laterais. A gente pensa que esses baús dão excesso lateral. Ele não é muito pesado, gente. É bem levinho esse baú. Se você for reparar na linha da motocicleta, você tem um protetor que ultrapassa um pouquinho eles pra proteger tanto o frontal quanto o traseiro. Além que é essencial pra quem tá começando, né? Pra quem tá começando. Exatamente. Eu tinha um preconceito. Eu falava, gente, vai ser muito mais pesada. Pra quem tá começando, não é legal. Eu mudei completamente, depois que eu fiquei rodando com essa terra. Depois que você pilotou com ela. Mudei completamente. Eu vi que ela tem uma... Ela é leve, sim. Ela é leve, tem uma postura de pilotagem legal. Você não é um cara pequeno. Não. Entendeu? E ó, lombar. É um banco bipartido que ajuda muito a colocação do piloto de pilotagem junto com a pedaleira alongada. E esse Ryze é gigante aqui. Ajuda bastante na posição. Na verdade, tem gente que é porra, mas ela vem com fat bar. Realmente, o guidon é um fat bar. Mas ela tem uns alongadores, os Ryze. Entendeu? Então ele ajuda na postura da alongada. Cara, gente, é muito gostosa a pilotagem. Ela tem dois painéis, né? Esse painel aqui com marcador de combustível e odômetro. Aqui é o marcador de marchas e velocidade. Eu amei essa posição de pilotagem. Gostei muito do conforto. E pra mim, o que surpreendeu é que o motor empurra a moto. Eu achava que não empurraria. Que eu ia ficar com uma moto amarrada no trânsito, na cidade. Não, gente. É uma moto urbana, tá? Muito boa, muito boa mesmo. E confortável de pilotar. Muito boa. Tive a oportunidade também de pilotar. Muito confortável. E tá aprovada, viu, gente? Você que tá iniciando, você que tá começando, não sabe nada. Pode pegar essa aqui. Tanto a Chopper quanto a Master Ride. Tá? Recomendo as duas. Eu ficava muito com receio da questão do peso da moto. Mas não. Mas não. Ela é bem equilibrada. E até pelas proteções, né, cara? Exatamente. Pra quem tá começando. Bom, um protetor desse aí você vai gastar em torno de, sei lá, R$400, R$500 no protetor. Dependendo da marca, sim. A partir até de R$350 você encontra no mercado. Pois é. Já vem com isso aí. Ela já tá pronta. Já vai pontinho. Não tem como fazer modificação. Não precisa. Vamos pra... Ali é o que? DK 160? DK 160. Essa aqui é a DK. Maior tanque de combustível da categoria. São 16 litros, né? 16.5. Pra ser mais exato. É uma motocicleta que ela veio pra ficar no lugar da 150 enjeçada. Essa moto é a injeção eletrônica também. 160 enjeçadas. É o mesmo motor da DR 160. Tá? Então é um motor já equilibrado e forte. Não é um motor fraco. É um motor pra que roda todo o Santos. Isso. Ele tá em cima da motocicleta. Não vai quebrar, tá, gente? Não é um motor que vai dar dor de cabeça e é econômico. Isso. Mas eu sempre lembro, como eu falo aqui com você, Chico, a economia da moto não depende só da moto. Depende da manutenção que você dá na moto. Depende da regulagem que você faz na corrente. Depende da calibragem de pneu. Tudo isso influencia no conjunto, tá, gente? Então, sempre deixe sua motocicleta em dia. Manutenção em dia. Você não vai ter dor de cabeça e vai ter economia, tá? Vem com rodas de liga leve, freio ICBS combinado. Freio a tambor na traseira. Painel LCD completo. 16,5 litros no tanque de combustível. Diferencial, né? É o melhor, é o maior da categoria de capacidade. Muita gente já tá trabalhando com essa moto. Muita gente satisfeita. As pessoas percebem... Inclusive, se eu procurar aqui na loja, eu só vou até três, viu? Muita gente no meu canal que... E aí eu quero pedir, por favor, você que tem uma DK160, deixa seu relato. Você é trabalhador das duas rodas. Muitos inscritos meus já compraram, já tem experiência. A moto é muito boa. Por favor, deixa um relato pra quem tá em dúvida. Ah, porque não tem peça. Ah, porque não presta. Deixa você que já comprou. Você que tá no dia a dia, usando. Deixa seu relato aí. E ou passa pra Chico, ou passa pra gente também. É, mas vai tá lá. O pessoal vai escrever que tem muita gente que comprou essa moto. que tá trabalhando no dia a dia. E é excelente, né? Tanque maior da categoria. Motor não quebra. Durável, durável, tá, gente? A transição de pilotagem é muito confortável nessa motocicleta, gente. O motor pra trabalho mesmo. Exatamente. E já vem prontinha, tá, gente? Um motocicidor reforçado. Você tem um motocicidor com regulagem reforçada. É um motocicidor que é pro dia a dia mesmo. E o melhor acabamento da categoria. A Raudiu realmente tem um acabamento melhor do que as outras, tá, gente? Painel completo. Completo. Vamos... Essa aqui é zero. Aí a NK 150 zero o quilômetro 2022, 2023 também. Posso falar uma coisa? Eu vou cravar aqui uma parada. Você sabe que eu gosto de todas as motos da Raudiu. Sem exceção. Sem exceção, tá? Meu xodó é a chopper. Eu acho a DK espetacular pra o trabalhador, todo trabalhador. Mas, na minha opinião, a melhor moto, a melhor, é a NK 150. É a melhor moto da Raudiu, cara. É a melhor moto. De longe. Porque ela consegue ter o melhor acabamento da categoria. Acabamento melhor do que o da Cross. É melhor do que o da Brosta. E é uma moto com ABS. Com segurança. Eu fiz o teste com ela. Até quero ver se tem alguma usada aqui da casa. Não sei se ainda tem. É aquela mesma que eu rodei? Essa é a que tá pra venda. Mas aquela outra tá aí também. Tá aí também, né? E eu quero rodar mais tempo. Porque, gente, eu gostei demais da posição de pilotagem. A única coisa que eu não curti, mas isso aí é normal dessas motos, é o banco, tá? Mas o banco normal, bota a capa da GV Bancos, resolve. É que eu via pra falar que essa capa é boa, viu? Cara, é boa? Teve uma moto aqui com um anjo. Sim, sim, é boa mesmo. E aqui resolve. Pra você ser trabalhador, você bota a capa da GV Bancos, resolveu. Então isso não é um motivo pra desqualificar a moto. Não é, gente. Da mesma forma que eu não desqualifico o freio a tambor. Porque eu tenho que dar real pra vocês. Tudo bem, isso aqui é um vídeo promocional, eu tô aqui pra vender moto, mas eu não tô aqui pra enganar ninguém. Então eu já testei e eu não senti diferença na pilotagem dela com o freio a tambor e o ABS, que é o que freia a moto e o freio a dianteira. Na verdade, como a gente sempre fala, o que para a motocicleta é o freio a dianteira. O traseiro é justamente mero pra gente equilibrar a motocicleta. Então, você tem uma motocicleta, apesar de se poderia vir o freio a dianteira, poderia sim. Deveria. Deveria. Pessoal da JTZ, deveria, tá? Deveria. Vamos trabalhar pra trazer um freio a dianteira. Mas é uma moto também que tem uma manutenção tranquila, não é uma manutenção que é alta. Então, é que equilibra a motocicleta. Sinceramente, cara, eu achei, sinceramente, eu achei muito melhor do que as concorrentes. Ela tá com preço melhor do que as concorrentes. Ela é melhor do que a moto, a brosta, que é da Honda. Essa moto tá por R$19,200 na promoção, ela cai pra R$17,700. Qual é a motocicleta treio que você vai conseguir nesse valor? Com ABS, não tem, gente. A qualidade, acabamento, freio ABS, postura de pilotagem, completinha. Uma motocicleta fantástica. Ó, acabamento, gente. Mostra aí uma melhor da categoria, tá? Com acabamento. Motor de 12 cavalos, tá? E aí eu vou falar da concorrência. Mesma potência de uma Crosser, tá? Acabamento superior. Chupa e amarra. Picolé de chuchu. Chupa, ó. Os caras não conseguem nem botar um bocal de tanque decente. Aqui tem controles. O acabamento da Houdio é muito superior às outras, tá? Painel completo. Completíssimo. Tudo bem. Digital, tá? Todo digital. Mas, cara, eu gostei muito da posição de pilotagem. Eu não sou um cara pequeno, tá, gente? E eu gostei das suspensões. Ela, inclusive, é só uma suspensão que é monoshoque, tá, gente? É uma suspensão, amortecedor traseiro que ele aguenta muito, tá? Ele tem uma pressão da bola muito eficiente. Eu gostei da suspensão. Ela fica bem alta. Não é uma moto muito macia e não é uma moto rígida. Não baixa o fundo, tá? Não baixa o fundo. Ela segura legal essa motocicleta. Eu gostei, tá? E pra quem é mais alto, mesmo, tem uma estatura maior, vai ter mais conforto pra pilotar uma moto 10. E ela tá com R$ 1.500 de desconto também. Ela tá com a moto 10, tá saindo por R$ 1.700, R$ 1.700, gente. É um ABS, galera. Você não vai achar, tá? Não vai achar, não vai achar, não. Com certeza. Pode procurar. Vamos pra próxima? Vamos aqui. Aqui eu tenho, ainda na casa, duas... Não, três DKs 150 injeção eletrônica. Duas pretas e uma vermelha. Ela, por enquanto, tá com o valor de R$ 1.700, que é o valor normal. Não tem o desconto. Por enquanto, não tem o desconto. Mas eu já falei com a minha chefe, com a dona Cíntia. Dona Cíntia Guimarães. E ela vai entrar em contato com a fábrica pra ver se a gente consegue alguma coisa pra essas três motos. Só tem um essa e três na casa. Mas é o seguinte, galera. Não fica esperando, não, tá? Não fica moscando, não. Ah, vou esperar então o próximo vídeo. Próximo vídeo é uma vez por mês, Fih. Não fica moscando, não, Zé. E vai embora, né? É, vai embora. Então, entra logo em contato. Já fala logo com o Lucinho aqui, eu com o Maurício. Fala com os meninos aqui. Vem aqui na loja, gente, que a gente senta, a conversa, a gente pega, botar o fiscal ali, vê o que dá pra dar desconto. Olho no olho. Aqui a gente, tem que botar uma coisa na cabeça de vocês. A casa aqui está aberta para todos. Você vai ter a conversa com a gente pra eliminar aqui com os vendedores, que sou eu e o Maurício. Tamo aqui pra atender vocês da melhor forma possível. E quanto tempo tem de casa, Fih? Quanto tempo? Eu vou completar 19. Maurício vai completar 16. Só pra vocês entenderem, tá? Só pra vocês entenderem. Tem mais? Ainda tem uma DK aqui, 150 carburada, tá? Tenho aqui todas as cores disponíveis, azul, preta e vermelha. Essa está na promoção. De 15 mil, ela está saindo por 13,500. É o mesmo valor da Shopper, tá? Aproveita a promoção também, freio CBS. Perfeita pra trabalhar essa gente. Muito boa pra trabalhar. Não vai ter o tanque que a DK 160 tem, mas é muito boa pra trabalhar também. São 15? Aqui são 12,7 litros. A diferença é muito grande, cara. E com a autonomia que o motor faz. É muito... 12 pontos... É, 12,7. Lá são 15,5. Os caras aumentaram muito o volume. É, 16,5 lá. Ah, não, não. Que bom. O valor é melhor pra quem trabalha no dia a dia. Vamos pro bichão ali? Vamos lá pro quadro. Antes da gente ir pro bichão, pra fechar, vamos falar das pequenas, das lindinhas aqui? E da Nex, não é não? Tem a Nex 115. Essa moto é a única que eu tenho na casa. A gente tá esperando chegar lá em Manaus pra gente fazer pedido. Essa aqui é 2021, 22, zero quilômetro, dois anos de garantia. Essa moto de 12 mil, ela tá saindo por 10,5. Qual a média aí, galera? Faz cinquentão? Cinquenta. Bate cinquenta? Isso aqui é pra galera que precisa fazer aqueles deslocamentos, pro trabalhador que precisa ter ultra economia, né? A gente vende muito pro interior. É, a galera do interior realmente usa bastante. Essa moto, esse tipo de moto, eles gostam muito no interior. Super econômica. VR 150, que é muito elogiada, né? A galera elogia pra caramba. 22, 23, já vem com o balzinho da cor da moto, vem com o encosto acuchuado. Ela é um pouquinho mais larga que a Lindy, um pouquinho maior que a Lindy. É, o piso é mais largo, né? Essa moto aqui de 17,5 mil, ela tá saindo por 16 mil. É, essa aqui já tem um motor mais forte, tá, gente? Bem mais forte. Isso. É porque eu sou o Zé mesmo, eu confundi mais o piso, é bem mais largo. Inclusive, é bem maior. A Lindy, a Lindy, realmente, é um uso restrito urbano. Aqui, você ainda pode pegar uma estradazinha com ela, tá? A Lindy é pra ser menor e ser uma 125, dá pra viajar? Dá. Tanto é que o povo daqui já foi pra São Paulo, né? Jura, já foi. É. Já foi pra São Paulo três vezes e uma vez pra Fortaleza. De Lindy, 125, viu, gente? É verdade. É verdade. E Burgos, 125. A Lindy, 125, que a gente tem também zero em quilômetro, ela também tá na promoção. Mesmo sem mostrar a Lindy, fala da Lindy. A Lindy tá pra 14.200, ela tá descendo pra 12.700. Zero quilômetro, dois anos de garantia, 2022, 2023, gente. A VRC50, dois anos de garantia. Dois anos também. Todas as motos da Raul de hoje nossas são dois anos de garantia. Agora, vamos falar da cereja do bolo? Na minha opinião, isso aqui é a cereja do bolo hoje. É, esse quadro tem pouco tempo de lançado. E o preço dele é imbatível, né, no mercado hoje. Do nosso concorrente é o melhor. É imbatível com esse preço. Ele vem... Gente, é um quadro e cinco que é automático. A transmissão dele é CVT. É Rissum, né? É, Rissum, marca Rissum, representação da Suzuki do Brasil, tá? E JTZ também. Você vê aqui que o câmbio, na lateral esquerda, ele não tem passador de marchas. Ele é automático. Ele tem partida elétrica. É só o drive ali, né? É o drive e ré. Neutro e ré. Partida manual, partida elétrica. Muito legal, gente. O Lucinho já fez isso no outro vídeo. E transformação daqui do 4x2, você transforma ele por 4x4, tá? Deixa eu virar pro lado de cá. Ele é revestível e ainda tem uma travazinha, pra você não se atrapalhar. Aqui você desliga o 4x4 e desliga o 4x2. Show de bola. Aceleração, você tem a aceleração gradual. Antigamente os jets que eram assim, hoje em dia não são mais, não tenho ideia. Tem um parafuso de segurança pra você fazer a regulagem de encurtar mais a aceleração dele. Sim. Freio. Você pode deixar ele fixo, como se fosse um freio de mão, né? Realmente de carro. Legal. Freio dianteiro, freio de traseiro. E se quiser também fazer a partida manual, né? Ele já vem com... Essa correntinha aqui, a gente. É, exatamente. Ele já vem com a bola de engate. Todas as versões nossas de bola de engate. Legal, legal. E uma coisa muito interessante também. São dois freios de dianteiro na dianteira e um freio de traseiro a disco na traseira. A disco, é. Viu, gente? Não é freio a tambor na traseira, como a maioria dos nossos concorrentes são. Aí, ó. Ele vem com freio a disco na traseira e dois na dianteira. E lembrando, é o veículo de força, né? É. Na verdade, a gente chama de produto de força. Ele entra como se fosse um trator. Né? Legal. Pra tracar pro país. É um veículo... Esse é feito para uma pessoa, gente. Então... É. Você sempre enfatiza isso que a galera acha. Tem que ter cuidado. Dá pra botar duas pessoas, não é não, tá gente? É. E pais, por favor, tenham cuidado com seus filhos, porque é realmente perigoso. Não é um brinquedo. É. São 400 cilindradas, ele atinge uma potência alta, ele atinge uma velocidade alta. E se ele não souber tratar o quadriciclo, ele pode tapotar por cima da pessoa. Eu não vou comentar nome, mas teve um grande amigo meu que a filha teve um problema com o quadriciclo, realmente teve um problema no pé. O quadriciclo virou por cima do pé dela. Pois é, não é brincadeira, tá gente? Teve que ir pra São Paulo fazer uma cirurgia de emergência. É um produto, é um veículo e não é pra criança, tá? Então, pais, vocês aí de Guarajuba, Interlagos e tal, tenham cuidado com suas crianças. Não digo a questão, não é culpa do quadriciclo. É nossa culpa que tá dando o material desse pra uma criança de 12, 13 anos. Claro, não é pra criança. Então, vamos equilibrar isso aí, gente, que é perigoso. E, principalmente pra quem tem sítio, fazenda, isso aqui é perfeito, né? Isso, isso aqui, rapaz, tem um amigo meu que ele... Tá vendendo muito, né? Eu tenho um sítiozinho em Santo Antônio, ele trabalha com laranja. Então, ele... Imagina, você puxar uma carretinha com laranja pra fazer... Ele alugava o tratorzinho pra fazer a colheita. Aí ele perguntou, vou comprar um quadriciclo e vou botar lá dentro. E o preço? Fala o preço aí, pra quem tem um sítio ou uma fazenda. A partir de R$46,600. E aí você fala a partir, porque você pode colocar uma roda de liga leve... Tem umas versões, com roda de liga leve, com guicho elétrico frontal, que puxa até 1.100 quilos, tá? Então, você tem uma variedade. E as cores, que no caso é vermelho e camuflado. E aí vai mudando o gradativo. Ele vai de R$46,600 a R$48,200. Imagina, R$46,000, R$47,000. O meu mais caro é mais barato do que o mais barato no caso da concorrência. Pra concorrência, realmente, esse quadriciclo aqui, pra concorrência fica difícil bater o preço desse quadriciclo. E é um excelente custo-benefício pra você que tem aí um sítio, uma fazenda, você que precisa de um... Como é que chama? Um produto de força pra trabalho. Pra trabalho mesmo. Você pode botar num pomar, você pode botar numa horta, você pode botar até numa fazenda de gado. Pra você transportar alimentação pro gado, ração, sal, os coxos, tudo isso você pode fazer. Muito bom, muito bom. Enfim, Lucinho, vem pra cá, só pra gente fechar. Olha quem tá, bonito. Tá ali, concentrado. Tudo bom com você? Tudo ótimo. Tô sabendo que você é o mais bonito aqui da Guimarães. Que pôde a luz. Beijo, irmão. Lucinho, pra gente fechar, quem quiser entrar em contato, além de vir pra cá, fazendo olho no olho, como diz Mônica da Lida Emotos. Exatamente. Como é que é o esquema aqui, contato? Cara, você pode entrar em contato com os telefones da empresa, que é 71-3357-5000, 3357-5777 ou 3357-4499. Ou meu contato WhatsApp, ou direto, telefone, 719-8407-6680. E aceita... Se possível, venham pra cá, pra dentro da loja. Que aqui, como eu disse, a gente tem acesso ao proprietário da empresa, a gente senta, negocia, conversa, dá risada, chora, faz tudo junto. Vem cá. Forma de pagamento. Pô, trabalhamos com financiamento bancário, consórcio, cartão de crédito e até 18 vezes com juros da máquina. Aceitamos carta de crédito de algumas concessionárias e alguns bancos, tá, gente? Não são todos. Tem algumas, vamos dizer assim, empresas que vendem consórcio, que administrem consórcio, que tem umas regras diferentes agora e a gente tá alinhando a elas ainda. Tá, mas a maioria, 90%, a gente aceita. E se trouxer a moto? Trazer a moto que estiver em excelentes condições, quilometragem não tão alta e dependendo da marca que seja, a gente aceita. Show de bola. Obrigado, Luciano. Eu que agradeço. Valeu. Beijão, gente. Fico com Deus. Aproveita, tá, gente? Promoção ainda, a gente não sabe se mês que vem vai ter, tá? Ainda é limitada até dia 28. Aproveita. A gente tá rezando pedindo pro patrão maior. Mas não mosca, não. Não mosca, não. Vem logo pra cá. Não fique esperando, não, gente. Vem logo. Exatamente. Vem pra cá. Beijo. Beijão.